Voltamos com todo o seu, nós estamos dando continuidade ao executivo de sucesso dessa noite e ao meu lado está o empresário exemplar e bem sucedido, Carlos Wizard Martins. Obrigado mais uma vez, Carlos, está conosco. Bom, você nasceu aqui no Brasil, foi para os Estados Unidos tentar uma nova vida, voltou e teve, sei lá, na minha visão, isso é um anglicismo, teve um insight, teve um insight de um negócio próprio. Essa sua inspiração também veio da sua necessidade de crescer? Eu acredito que foi uma combinação de fatores, por quê? Quando eu retornei dos Estados Unidos, após a minha formatura na universidade, tudo que eu pensava na época, Rony, era fazer uma carreira como executivo. Eu queria trabalhar alguns anos numa empresa, passar por uma nova empresa e assim sucessivamente. Aquela experiência de eu começar a dar as aulas particulares em casa me abriu um novo horizonte, até que chegou o momento que eu ganhava mais dando aulas de inglês à noite do que eu ganhava como executivo durante o dia. Então, respondendo a sua pergunta, foi uma necessidade? Eu acho que foi uma oportunidade. Uma oportunidade, está correto. E, de certa forma, eu acabei descobrindo o empreendedor que havia em mim, que na época de faculdade talvez eu nem soubesse que ele existisse. E naquela época, Carlos, a língua inglesa já se projetava, vamos dizer assim, como um item essencial no currículo de quem quisesse conseguir uma colocação, como acontece nos dias de hoje ou não? Olha que curioso, no passado, no Brasil, só estudava inglês quem tinha dinheiro, só filho de gente rica. Essas fotos que eu estou vendo aí, quais são? Essa foto que nós vemos aí, eu, minha esposa e os filhos gêmeos lá nos Estados Unidos. Porque estavam os dois pequenininhos agora ali, que eu digo, olha que bonitinho. Enquanto a gente conversa, vamos mostrando, vamos mostrando isso. Então, no passado, somente filho de gente rica que estudava inglês no Brasil. Felizmente, essa situação hoje é bem diferente. Nós temos cursos de inglês que estão disponíveis a todas as classes sociais do país e hoje, mais do que nunca, nós vivemos uma economia globalizada. Sem dúvida. No passado, com uma economia fechada, a pessoa podia até sobreviver sem o domínio do inglês. Mas hoje, com o produto brasileiro cada vez mais presente no exterior, todos os contatos, reuniões, acordos, são feitos na língua inglesa. Absolutamente. Bom, criar um método próprio para ensinar inglês, não foi um diferencial arriscado demais, porque havia uma coisa mais ou menos ortodoxa. Eu fui alfabetizado em inglês também, mas era uma coisa muito sistemática, como é em português também. Isso bem que ser alfabetizado é uma outra coisa, aprender depois de adulto. Então, falei bobagem. Então, não foi um diferencial arriscado, não? Eu acho que foi uma grande ousadia, de minha parte, porque quando eu estudei no exterior, a minha formação foi na área de ciências, ciência da computação. Então, eu retorno para o Brasil e começo a dar aulas de inglês, como complemento da renda, sem ter um método. Foi aí em que surgiu a necessidade do método. Então, embora eu não tivesse uma formação acadêmica, uma formação linguística, eu passei a criar uma nova metodologia de ensino 100% voltada ao desenvolvimento da fala, da conversação. De modo tal que um aluno, sem ter conhecimento nenhum do idioma, ele é capaz de falar 100 frases no inglês após uma hora de aula. Então, isso funcionava lá na base, há 25 anos, quando nós começamos, e funciona até hoje. Se uma pessoa for fazer uma aula de inglês agora, sem ter nunca estudado a língua, depois de uma hora, ele vai saber reproduzir, se expressar livremente em 100 frases no inglês. Isso é espantoso, cara. É algo revolucionário. Não, quase um absurdo, isso é inacreditável. Então, eu acredito que o principal pilar de sustentação do sucesso das escolas Wizard é justamente esse resultado satisfatório que o aluno tem. Porque não é apenas uma questão de marketing, estratégia, nós termos um trabalho de treinamento, mas é resultado na ponta. Então, cara, deixa eu tentar entender aqui. Depois que já se está falando a língua, é que você vai eventualmente ensinar a língua, ou seja, gramática, primeiro ele tem que falar. Perfeitamente, Rony, você pegou a essência do método. Ah, maravilhoso. E foi assim que eu e você aprendemos a nossa língua mãe. Foi. E foi assim que eu aprendi inglês. E assim que você aprendeu inglês também. A nossa mãezinha nunca nos pegou no colo e disse, filhinho, hoje você vai aprender a língua portuguesa. Você começa com o sujeito, depois vem o verbo, o substantivo, e agora o adjetivo, filho. Não, isso não aconteceu. Depois que nós já éramos fluentes na língua, nós fomos para a escola para aprender. É, comigo foi assim, eu falava desde pequenininho, né, e de repente eu não sabia nada. Aí eu fui aprender com 10 anos de idade, 10, 11, eu fui aprender gramática, essas coisas, mas já falava. Aí sim, eu fui entender, aí a gente já parte para literatura, já começa a gostar de outras coisas, né. Muito interessante isso. Então, acredito que essa foi a grande inovação que a UISA trouxe para o país, e hoje com 1.200 escolas em todos os estados brasileiros, e com alunos, meu Deus, desde crianças, jovens, adultos, executivos, alunos que estão em fase de formação, alunos que já se formaram, eu acho que a maior evidência do sucesso da metodologia são esses alunos satisfeitos. Que beleza. São franqueados? 100% franqueados. Esta é uma outra questão importante para o nosso amigo que está sintonizado. Quando a UISA nasceu, nós optamos pelo sistema de franchise como expansão do negócio. Então, atualmente, nós temos 1.200 parceiros, são franqueados, que detêm a marca, recebem toda a metodologia, treinamento, sistema e o marketing. É, o importante em tudo isso é seguir a metodologia. Porque eu acho que o revolucionário, nessa história toda, é você, em uma hora de aula, falar sem palavras. Meu Deus. Não são sem palavras, são sem frases. Eu tenho que te dizer, cara. Imagina. Agora, em uma entrevista à revista Isto é Dinheiro, Você afirmou, eu anotei aqui, a ideia de adquirir novas empresas da área foi de seus filhos, dos gêmeos que estão ali. Correto. Tá. Seria um passo, você diria, natural, ou inevitável? Então, eu acredito que todo pai que tem um negócio próprio, que é o empreendedor, o fundador, aquele que viu o negócio nascer, e tem filhos, ele tem um sonho que, eventualmente, o filho venha se identificar com o negócio da família. E não foi diferente do meu caso. Os meus filhos mais velhos são gêmeos, Charles e Lincoln, e eu nutria essa esperança que eles viessem a se identificar com o negócio da família. Ambos se formaram no exterior, e ao regressarem, eu dei essa liberdade. Filhos, querem ficar no negócio da família, são muito bem-vindos. Quiserem fazer um voo solo, usando o termo do amigo, vou te dar todo o apoio também. Então, eles optaram por ficar no negócio da família. Só que, tão logo eles entraram, Rony, eles disseram, pai, nós vamos ficar, mas nós temos uma visão diferente que a sua. Nós queremos comprar as empresas concorrentes, nós queremos consolidar um grupo econômico, nós queremos fazer algo bem maior do que você iniciou. É uma visão moderna, Carlos, essa é uma visão contemporânea. E, sinceramente, Rony, eu não estava preparado para tudo isso. Eu disse, não, meus filhos, a escola já é líder nacional no seu setor, nós não precisamos nos preocupar com a concorrência. E daí, eles me desafiaram. Eles disseram assim, pai, se nós não tomarmos essa liderança, grupos estrangeiros virão para o Brasil, vão observar um vácuo existente no setor da educação e vão adquirir e nós vamos ficar refém da situação. Seguramente. Então, a partir desse momento, eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou liberar um cheque de um milhão de reais para vocês comprarem uma mini rede e consolidar. E eles fizeram isso. Depois disso, agora já tem um cheque de dois milhões, e cinco milhões, e de dez milhões, e assim sucessivamente. Que lindo. Então, hoje, o grupo multi é composto por dez escolas, dez marcas diferentes, cinco no setor de ensino de idiomas, a Wizen, Yazd, Skill, Alps, Quatro, e cinco no setor profissionalizante, MicroLens, SOS Computadores, PIPO Computação. Que já é a sua área de formação. Exatamente. E a rede Smart, que é uma rede voltada ao ensino de português e matemática como reforço escolar. Que maravilha isso. Então, hoje, como é que você avalia essa ação empreendedora dos seus filhos? Eu acredito que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. De alguma forma, os gêmeos, eles se qualificaram, se prepararam. Voltaram para o Brasil, viram uma oportunidade que existia. Eu acabei cedendo a esse empenho deles, dei o aval e, consequentemente, eles alcançaram um patamar que eu, nos mais ousados sonhos, jamais conseguiria imaginar. Ao todo, hoje, Rony, para você ter uma noção, são mais de 3 mil escolas que fazem parte do grupo multi. Nós atendemos cerca de 1 milhão de alunos na área de idiomas e ensino profissionalizante. Geramos 45 mil empregos somente no Brasil e estamos presentes em 10 países. Essa eu não sabia. Então, é verdade aquilo que me falaram que vocês estão entrando na China? Então, estamos nos principais países da América Latina. Estamos presentes no Japão, na China, Estados Unidos, na Inglaterra e, recentemente, abrimos uma Wizard em Angola. Olha, como brasileiro, eu tenho que me orgulhar. Honestamente, Carlos, fora de qualquer circunstância de entrevista, sei lá, de entrevistado, entrevistador. Obrigado. Obrigado. Você é sempre bem-vindo, acredite-me. Porque, veja bem, nós, aqui, brasileiros, temos uma visão muito míope da nossa capacidade. Quer dizer, isso é até um preconceito com o nosso próprio produto. De repente, você dá um... Porque eu sou brasilianista, brasileirista, o que você quiser, um fanista, nacionalista. Sou, eu adoro o meu país. E quando eu vejo essa projeção, eu tenho que cumprimentar você. Parabéns mesmo. Thank you. You're welcome, Wallace. E eu acredito que foi essa história de sucesso, essa trajetória, que me possibilitou a lançar um livro, que é O Desperte, o Milionário e a Você. Ok. Dá uma olhada. Olha ali, ó. Tá lá e lá. Olha o teu livro lá no vídeo. Desperte o milionário que há em você. Será que há um milionário em mim, depois de ser sexagenário? Certamente existe, Rony. Porque hoje, no Brasil, nós temos uma realidade que é bem diferente da realidade que eu e você vivemos há alguns 20, 30 anos. Atualmente, no país, nós temos cerca de 30 novos milionários por dia. Significa que hoje nós temos 30, amanhã mais 30, depois da manhã mais 30. No final do mês, serão quase mil novos milionários no país. Então, o Brasil vive um momento de transformação econômica, de prosperidade. E quando um país atravessa um momento de prosperidade como o Brasil enfrenta hoje, as fortunas trocam de mãos. Sem dúvida. Isso está acontecendo e de forma bastante expressiva. Então, a minha motivação em lançar o livro Desperte o milionário que há em você, é justamente apresentar para a grande parte da população um passo a passo. Ou seja, um roteiro. Como que a pessoa pode sair da sua condição atual, financeira, pessoal, profissional, e passar por uma condição muito privilegiada, uma condição financeira muito próspera. E, acima de tudo, aproveitando as oportunidades que existem no Brasil agora. Existe segredo para o sucesso? Certamente existe. Quando as pessoas me perguntam, todos podem vencer e prosperar? Eu digo, baseado em duas condições. Primeiro, tem que ter o desejo. Porque nem todos têm o desejo. E a partir do momento que a pessoa tem o desejo, então ele precisa seguir as leis, as regras, precisa seguir as normas, os conceitos, os princípios e valores que tiram uma pessoa de uma condição limitada para uma condição de prosperidade. Antes de dizer que você está perdendo um jantar maravilhoso, eu quero te fazer uma pergunta. O que balanço você faz da sua trajetória toda até hoje? Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a um número infinito de pessoas que me apoiaram. Desde aqueles jovens missionários, quando eu tinha 12 anos, que começaram a me dar as primeiras aulas de inglês. A minha oportunidade de estudar na Universidade Americana, o apoio incondicional que eu sempre recebi da minha esposa Vânia. Porque quando eu comecei a dar aula, Rony, logo em seguida já não tinha mais tempo livre. E a Vânia assumiu também uma parcela importante dando aulas. E quando foi a hora de montar o negócio, ela disse, meu bem, vamos juntos, eu estou com você. E hoje são mais de 3 mil empreendedores e 45 mil professores que fazem parte do grupo. Então eu seria egoísta... Olha a Vânia lá, que bonitinho. Olha a Vânia lá na época de namoro. Então eu seria egoísta dizer que o sucesso foi fruto do meu trabalho. Então eu divido, compartilho e comemoro essa vitória junto com todos aqueles que fazem parte do grupo MULTI. Você não vai provar? Eu vou dizer uma coisa, você é insuportável. Insuportável quer dizer maravilhoso, viu Pablo? Você pode ir quatoriano, pode não entender. Muito obrigado. Maravilhoso, de fato, de verdade. Adorei sua gastronomia de primeira grandeza mesmo. Esse bonitão é o Grand Chef Pablo Pavon, que é chefe e sócio do Sol Interrestaurante, que fica na rua Desembargador Sampaio 332, na Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo. O telefone dele lá é o 27, que é o código, 30264433, e o site é www.soeta.com.br. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao Carlos Luiz Zan Martins, que também é autor do livro Desperte o Milionário que Há em Você. Te dá no vídeo, ali, ó, e que seguramente eu vou ler. Quem sabe? Obrigado, querido. Sucesso. Obrigado, da mesma maneira. Ó, se não fosse por nós, a sua quinta-feira não estaria te da menor graça. Tá vendo? Fala a verdade. Mas tudo que é bom, lamentavelmente, dura pouco. E o programa chegou ao fim, mas amanhã tem mais. Amanhã tem diversão, tem entretenimento, tem informação. Vou deixar você agora com o programa Hoje Tem, que é comandado pela bonitinha Pâmela Domingues. Tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Empresário, ajude a comunidade, dê oportunidade de primeiro emprego a jovens.